Ó, Júlio, isso aqui tá pregado aqui, não tá? Colado, chumbado. Tá assim, ó, ó. Não é possível que você não consiga tirar isso com as duas mãos daí. Não é possível. Você vai se machucar na cara, você não consegue. Não é possível. Não, eu nem tenho. Não dá. Nem tu consegue, pô. Não é isso, isso não é pra você. Nem pra tu, pô. Duvido, não, meu. Duvido só tirar do lugar, assim, duvido. Se eu tirar? Tu não tira, pô. Tu não aguenta. Se eu tirar? Não, é que eu tô falando que tu não aguenta, pô. Não, e se eu tirar? Tu não vai tirar, pô. Se eu tirar? Se eu tirar, ó, vamos fazer assim, se eu tirar, você vai ter que fazer uma rodada de poses aqui pra gente. Rodada de poses? Uma rodada de poses. Mas o que você acha? Uma variação. Aí eu ensino você a fazer as poses imensas. Tá bom, então. Sério? Se você tirar daí, eu não quero mais brincar de te meter a porrada. Vai lá. Posar é fácil, tem que levantar peso, pô. É esquerdinho. Você vai tanto levantar aquela põe ali? E se eu tirar? É isso.